Opa, e aí? Fernando Freitas aqui de novo. Nessa série de três vídeos aqui eu vou te ensinar como pintar uma parede como um verdadeiro profissional, beleza? E nesse primeiro vídeo eu vou te explicar aqui todos os detalhes que você precisa saber para escolher a tinta certa para cada situação. E no final do vídeo eu vou te dar uma super dica de como escolher uma tinta de qualidade gastando bem menos, beleza? E antes de tudo, se você não é inscrito no canal, ó, se inscreve aqui, se inscreve aqui agora, deixa seu like aí, beleza? E acompanha aí. Primeiro eu quero te falar o porquê que são três vídeos e não um vídeo só, como a grande maioria dos vídeos aí pelo YouTube. Porque é o seguinte, o processo de pintar uma parede como um verdadeiro profissional não é uma coisa tão simples assim não. Vocês vão ver aí, exige bastante conhecimento. Mas mesmo assim eu vou tentar abordar bastante coisa, só que não vou abordar tudo. Porque se eu fosse abordar tudo, cara, seria aí umas duas, três a cinco horas de vídeo tranquilo e eu ainda não teria abordado tudo, beleza? Então vamos começar aqui então agora de uma vez o assunto desse vídeo, que é a primeira coisa quando você vai pintar uma parede, que é escolher a tinta certa para o local certo. Então, a primeira coisa que você tem que se perguntar é a tinta vai ser num ambiente interior ou num ambiente exterior? Por que a primeira pergunta é essa? Porque até as tintas que são premium, as melhores tintas, tem algumas tintas que são indicadas apenas para áreas interiores e não para áreas exteriores, beleza? A segunda coisa que você tem que se perguntar aí é qual o tipo de acabamento que você deseja para a sua pintura. Hoje as tintas acrílicas têm basicamente quatro tipos de acabamento diferente, que diferencia o nível de brilho delas, que é o fosco, o eggshell ou casca de ovo ou então o pessoal chama também de semi-acetinado, o acetinado e o semi-brilho. Como eu disse aí, esses níveis de acabamento, o que significa? São os níveis de brilho da tinta, tá? O primeiro nível de brilho é o fosco, que na verdade é uma ausência de brilho e o nível com mais brilho é o semi-brilho. Eu vou colocar um gráficozinho aqui embaixo mostrando aí numa escala mais ou menos de como é esses níveis de brilho aí. Vou explicar as vantagens e desvantagens de todos esses níveis de acabamento. Vamos lá. Primeiro, a tinta de acabamento fosco. O fosco, como eu disse, é uma ausência de brilho. Quais são as vantagens disso? Qual é a vantagem da tinta de acabamento fosco? Primeiro, na hora de aplicar para o pintor, se você é um profissional, na hora da aplicação, para você aplicar a tinta de acabamento fosco é mais fácil. É muito mais fácil. Ela mancha menos. Então você tem que ter menos habilidade com o rolo, com a trincha, porque ela é uma tinta que mancha bem menos. Ela não mancha quase nada, para falar a verdade. É bem difícil você manchar ela. E uma outra vantagem dela também, qual é? É que ela esconde as pequenas imperfeições que uma parede tem. O fosco, como ele não tem nenhum brilho, não tem nenhum reflexo, paredes com pequenas imperfeições, com ondulações, a tinta de acabamento fosco esconde isso. Beleza? E isso é legal por quê? Porque às vezes você não precisa fazer uma preparação tão meticulosa assim da sua parede e mesmo assim consegue ter um acabamento suave, um acabamento homogêneo. Qual é a desvantagem da tinta de acabamento fosco? É que ela suja bem mais fácil. Para você limpar ela é muito mais difícil. Embora existem tintas foscas laváveis, eu vou explicar no final do vídeo o que significa lavabilidade. Cara, uma tinta de acabamento fosco é praticamente impossível você conseguir limpar ela com um paninho aí. Ela quase sempre vai manchar. Então tinta de acabamento fosco. Dica já, para quem tem criança em área de trânsito e tal, numa cor clara principalmente, eu não indico. Porque vai manchar e não vai ser fácil de limpar. Beleza? Ok. Agora a tinta de acabamento Excel, que é um pouquinho acima o nível de brilho da tinta de acabamento fosco. É uma tinta até que no Brasil foi lançada não tem muito tempo, tem cerca de uns dois anos eu acho só. Ela tem um nível de brilho um pouquinho acima só do fosco. E quais são as vantagens e desvantagens dela? Como no caso do fosco, ela tem muito pouquinho brilho, então ela também tem aquela vantagem de esconder pequenas imperfeições na parede, ondulações e tal. Então assim, a preparação da parede não precisa ser tão perfeita, tão meticulosa assim e tal, porque ela vai esconder. Só que ela tem um pouquinho mais de brilho do que o fosco. Então vamos supor que você está numa parede, quer ver? Eu vou posicionar a câmera de um outro jeito aqui para vocês verem. Tem uma parede assim, essa aqui está no acabamento fosco, é uma parede assim que está pegando uma luz bem de lado, uma luz bem de lado aqui. Quando a tinta for no acabamento eggshell, você vai conseguir ver as imperfeições, porque ela tem um leve brilhozinho. É leve, mas tem. Agora, se você olhar a parede aqui de frente, ela vai esconder muito bem essas imperfeições aí. E para trabalhar com ela também é mais fácil, ela mancha menos. De novo, quando vai aumentando o nível de brilho, vai aumentando a dificuldade de trabalhar com ela. mas ela ainda é bem mais tranquila de você trabalhar com ela ainda. Qual que é a vantagem? A principal vantagem dela em relação a tinta de acabamento fosco, completo, é que ela é muito mais fácil de limpar. Muito mais fácil de limpar mesmo. No Brasil lançou, acho que eu tenho ciência agora, tem a Coral, que lançou a Super Lavável, que é da lata laranja, vou deixar até a fotinha dela do lado aqui. E da Souvenir, que é a Limpeza Total. Que também, vou deixar a fotinha do lado aqui, só para vocês verem a carinha da lata delas. As outras marcas, eu não sei se tem, tá? Mas, é uma tinta bacana também de ser usada aí. Mas, a lavabilidade dela, mesmo assim, é bacana, é bem melhor, mas não tão boa quanto o acetinado. Agora, vamos partir para a tinta de acabamento acetinado. O acetinado, ele já tem um nível de brilho bem maior, tá? Já é um nível de brilho bem maior do que o fosco, que você já consegue ver de frente, um certo nível de brilho já de lado. Então, se tem alguma luz pegando de lado, uma luz assim, mais, num ângulo próximo da tangente, um ângulo mais paralelo aí, a parede, né? Você consegue ver bem mais aí o brilho dela, ter um brilho bem ressaltado. É uma tinta de acabamento bem sofisticado. Só que, por ela ter esse brilho bem ressaltado, ela vai ressaltar também todas as imperfeições da sua parede. Todas elas. Com luz, então, rasante, com luz, seja por uma janela ou por spots. Sabe, quando você tem aquela parede bonita e coloca vários spots em cima dela, e aquela luz rasante. Se a sua parede estiver ondulada, primeiro que, se estiver ondulada demais, até o fosco vai mostrar. Mas, o acetinado vai mostrar muito mais. Muito mais. Ondulações, buraquinhos, imperfeições, o acetinado mostra muito mais. Então, para uma pintura de acabamento acetinado, o profissional tem que ser um profissional muito melhor. Porque a preparação das perfis tem que ser muito mais bem feita, com muito mais meticulosa. O cara tem que tentar, se a parede estiver muito ondulada, tem que tentar nivelar ela. Então, assim, é um processo mais complicado, é um processo mais caro. E a tinta de acabamento acetinado, para trabalhar com ela, também é muito mais difícil. Ela mancha. Ela mancha demais. Se você não souber trabalhar, se você não for um profissional de pintura, cara, eu te aconselho a não usar tinta acetinado ou semibrilho. Porque ela vai manchar. Com certeza ela vai manchar. Tem alguns detalhezinhos, que é, você tem que recortar e rolar ao mesmo tempo, porque a aresta tem que estar sempre úmida. Sempre úmida. Se você deixar ela secar e vir passar de novo, cara, vai manchar e vai ficar horroroso. E a tinta de acabamento acetinado, tem uma outra desvantagem, que ela não aceita retoque. Não aceita retoque. Vamos supor, se tem uma parede de acabamento acetinado aqui, e deu um problema aqui, bateu alguma coisinha aqui, se você quiser fazer algum retoque aqui, você tem que rolar a parede inteira de novo. Porque se você fizer, é só que vai ficar a mancha certinho de onde você fez. vai ficar manchado. Já é um problema que o fosco não tem. O fosco, cara, você vem aqui, vem com um pincelzinho aqui, passa aqui, não vai manchar. Aceita retoques. O eggshell, aceita um pouquinho menos de retoque, você tem que ter um pouquinho mais de habilidade aí, para poder conseguir retocar o eggshell, mas também é tranquilo. Agora o acetinado desiste. Então o acetinado, resumindo aqui, o acetinado tem uma grande vantagem, que ele é muito lavável, ele é muito limpável, sujou, você vem com um paninho assim, passou, está limpo. Beleza? Então, a vantagem do acetinado é basicamente, cara, são duas. Tem gente que gosta muito do acabamento acetinado, um acabamento mais sofisticado, um acabamento mais bonito, se bem que bonito depende do gosto da pessoa, mas ele tem um brilho legal, não é um brilho extremo, mas é um brilho legal, luzes rasantes, você vê bastante o brilho dela, e ela é muito mais lavável, ela é muito mais fácil de se limpar. As desvantagens são, ela vai mostrar todos os defeitos que a sua parede tiver, então a preparação da sua parede tem que ser muito bem feita, tem que ser feita por um profissional realmente qualificado, e o profissional que for aplicar, tem que ser um profissional bem, tem que ser um profissional mais qualificado mesmo, por quê? Senão vai manchar. Se fizer os, se o cara não for bom, inclusive se você não for profissional, e for tentar pintar a sua parede, eu já te falo, não pinte com acetinado, porque não vai ficar legal, beleza? Porque mancha, mancha. E por fim, o semibrilho, que aqui, pelo menos na região que eu moro, na região de Minas Gerais, aqui, cara, quase ninguém usa semibrilho. Semibrilho o pessoal usa muito lá no sul, e em parede, em área externa. Porque o semibrilho, vamos supor que o cara vai pintar numa cor, numa cor forte, num vermelho forte. Lugar em área externa, que bate sol, as cores fortes desbotam muito mais fácil. Só que quando a tinta tem um acabamento semibrilho, ela retarda muito esse desbotamento. Então lá no sul, o pessoal tem a cultura de usar. Só que aqui, onde que eu moro, que é em Belo Horizonte, não. E a moral do semibrilho, é basicamente tudo isso que eu falei pra trás. Ela tem mais brilho ainda, e ela é muito mais fácil de limpar, só que ela mostra muito mais defeito, a preparação tem que ser muito melhor. E tem todos esses pontos aí. Eu acho que a gente passou por bastante coisa aqui, né? É fosco, eggshell, acetinado e semibrilho. São basicamente os quatro tipos aí, mas se você for iniciante, eu já vou te dar um conselho de cara aqui. Se você for iniciante na pintura, vai de fosco. Vai de fosco. Que você tem muito mais chances de dar certo. Beleza? E agora, Fernando, legal. Cara, se você conseguiu ficar até aqui, quer dizer que você está realmente querendo escolher uma tinta de qualidade mesmo, é a tinta certa, né? E como que você escolhe uma tinta realmente de qualidade que não seja tão cara assim? Porque, às vezes, você quer reformar, você quer pintar, só que, cara, a tinta está muito cara. A tinta está num preço, assim, exorbitante. E você fica sem saber como... Mas você quer uma coisa de qualidade. Você quer que seja de qualidade, mas não está querendo gastar tanto dinheiro assim. Como que você vai fazer para escolher isso? Cara, tem um jeito muito fácil de fazer isso. O que é? Primeiro, eu vou falar para você o que é a Abrafat. A Abrafat é a Associação Brasileira dos Fabricantes de Tinta. Ela é a associação que fiscaliza os fabricantes de tinta e regulamenta aí, né? E vê se eles estão cumprindo as normas de desempenho. As ABNT. E as tintas, todas essas tintas que eu falei para trás aqui, elas são classificadas em três patamares, né? Tintas econômicas, tintas estándar e tintas premium. Tá? Dá para sair uma outra normatização com tintas super premium. Ainda não saiu, mas por enquanto é econômica, estándar e premium. Beleza? Pô, e como que isso me ajuda a escolher uma tinta de qualidade não tão cara assim e economizar? Cara, se a tinta, se a marca de tinta é certificada pela Abrafat quer dizer que ela segue as normas de desempenho mínimos para aquela classificação de tinta. Eu já até te aconselho, cara, evita tintas econômicas, tá? Vai de estándar para cima. Estândar ou premium. Porque, vamos supor, se uma tinta é certificada pela Abrafat como Cia Color, Maza, Eucatex, Hidronorte. Tem, se não me engano, são 37 marcas. Eu vou até deixar um link aqui embaixo. Se você ficou até aqui agora, você merece. Eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo para você ver quais são todos os fabricantes que são certificados pela Abrafat. Se aquela marca está lá, você sabe que uma tinta estándar deles eles seguem ali as normas mínimas de desempenho para as tintas estándar. Eu vou, inclusive, deixar aqui também no vídeo uma tabelinha falando aqui alguns critérios, tá? De avaliação da tinta. Um deles é a lavabilidade. E a tinta, e vamos supor, ela tem uma tinta premium da Cia Cola. Quer dizer que ela, você pode confiar que ela atende os requisitos mínimos de qualidade exigidos por norma. Quer dizer, então, que todas as tintas premium são exatamente iguais? Todas as tintas premium são a mesma coisa? Não, eu não estou falando isso para você. Eu estou falando que se a tinta é normatizada, ela atende os critérios mínimos de desempenho. Mínimo. Só que as marcas, cada uma com a sua estratégia aí, né? Ela consegue ter um desempenho acima do mínimo para poder ganhar mercado, né? E aí, vai daí do feeling aí. Mas, cara, todas as marcas que estão normatizadas, vale muito a pena você comprar e fazer um teste. Beleza? Olha, foi um vídeo com bastante informação, bastante coisa. E no próximo vídeo aqui, eu vou falar como é as etapas de preparação da parede. Beleza? No próximo vídeo aí, você vai curtir, você vai ver aí como que a gente vai preparar a parede, deixar ela tudo certinho para poder, no terceiro vídeo, receber a tinta. E, cara, de novo, se você não é inscrito, se inscreve aqui agora, deixa seu like, isso aí ajuda a gente pra caramba. E vamos aí para a próxima aula aí. Um abraço.